Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Já tem um tempo que eu tenho acordado já, né? Mas eu vim gravar o vídeo agora pra vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Tô com cara de quem tá lá dormindo? Tô! E o meu celular tá caindo, gente. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Pra ele não descer. Só um minutinho, gente. Deixa eu só arrumar aqui e eu já volto. Então, gente, como eu tava falando com vocês... Não liga não que eu tô parecendo o Rei Leão. Tô com a linchada ainda. Já tem um tempo que eu acordei. Já levei o Davino pra escola, né? Agora de manhã. E aí eu resolvi gravar pra vocês. Hoje, talvez, se der tudo certo, hoje eu vou lá fazer as unhas do meu pé. E vocês estão descendo, gente. O meu tripé tá só por Deus. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito mesmo de comprar um tripé também. Porque aí tá com um problema ali. Ou eu trocar o parafuso, né? Que tá só por Deus. Liguei a ring light pra ficar um pouquinho melhor, né? Porque gravar de frente o telefone fica meio embaçado. Então, a ring light me ajuda nisso. O meu cabelo tá parecendo um cabelo de foie. Olha a situação. Vou tomar um banho agora pra lavar o cabelo. Porque o meu cabelo não tá bonito, sabe? Vou dar uma hidratada nele um pouquinho, né? E conforme for fazendo as coisas do dia de hoje, eu vou mostrando pra vocês, gente. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Deixa o gostei de vocês. E graças a Deus já estamos chegando no rumo de 700 inscritos. Muito obrigada a cada um que se inscreveu até agora. Tá eu e minha esposa agora, igual eu falei pra vocês. Meus meninos, minha filha, o Davi e o Vitor, já foram pra escola. Então, o Davi chega às 5 horas, né? Que ele tá estudando em tempo integral na escola. E a Jaina e o Vitor chegam lá pra uma hora da tarde da escola. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Vou tomar um banho aqui. Aí depois eu mostro pra vocês como ficou meu cabelo. Vou dar uma hidratada ali, né? Vou lavar o cabelo. Vou passar um creme pra hidratar um pouquinho. E depois eu volto pra conversar com vocês mais um pouquinho, tá, gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau. Pronto, gente. Tomei o banho. Lavei o cabelo. E agora eu vou sair. Agora eu vou ali. E aí, conforme o que for acontecendo, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar meu cabelo como é que tá agora. Porque tá molhado, né? Mas depois que tiver um pouquinho seca, eu mostro no vídeo aqui pra vocês. Meu cabelo tá bem pouquinho, gente. Eu preciso voltar a tomar a vitamina que eu tava tomando. E meu cabelo tá caindo de novo, sabe? Tá caindo muito. Como eu sou uma pessoa calma, entre aspas, calma um pouquinho só. Aí eu preciso tomar a minha vitamina. Então, eu tenho que voltar a tomar a vitamina pra parar essa queda. Aí eu vou ver qual que eu vou comprar. Porque aquela que eu mostrei aqui no vídeo, tem um vídeo meu aqui falando da vitamina. Eu não achei mais. Gente, agora eu já tô indo lá na casa da irmã fazer minha unha. Fazer a unha agora, né? Então, eu espero que ela esteja lá. Porque ela marcou uma hora. E já é uma e pouco já. Fui pra casa. Lavei o cabelo. Amarrei o cabelo. Porque eu sou dessa. Eu lavo o cabelo e deixo o cabelo tudo amarrado. Só por Deus. Aí eu tô indo lá. Não vou gravar a casa dela, né? Como vocês já viram um vídeo aí que ela faz minha unha. Mas eu não mostro o rosto dela. Ela não gosta de aparecer. E aí depois eu mostro pra vocês como que minha unha ficou. Tenho certeza que vai ficar bom, né? Porque ela faz muito bem. Aí eu tô indo lá. Deus abençoe, gente. Ele vai descendo pra casa dela. É aqui, ó. E anda bastante, um pouquinho, né? Com a ladeirona pra trás. Mas é isso aí. Bora lá. Pra casa da irmã. Só que eu não vou mostrar a casa dela, né, gente? Eu vou mostrar a casa da frente da casa dela, né? Porque ela não gosta de ser mostrada. Então eu não vou mostrar a frente da casa dela. Mas eu tô quase chegando já. Eu lembro que é esse caminho, né? Tomara que eu já peguei no caminho certo. Mas eu acredito que é aqui sim. Lá no fundo, ó. Tem a represa. Lá no fundão. Tem a represa lá no fundo. Porque ela chegando já. Vai lá, gente. A represa lá no fundo, ó. Ah, que lindo. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Gente, ó. Já tá madurando mais um tomate. Daqui a pouco eu já vou tirar, ó. Aqueles outros dois que ficou pra trás. E fora que tem mais outros ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nasceu mais três aqui atrás. Ai, eu tô tão contente, gente. Nunca deu isso aqui aqui em casa. Ó. E agora é só colher. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Hoje é terça-feira. Dia... Dia 12 de março. É... Tô falando aqui fora porque meu esposo ainda tá dormindo, né? Já deixei os meninos indo pra escola. Como eu falei pra vocês, né? O Jain e o Victor vai primeiro. Aí depois vai o Davi. E é isso aí. Aí o Davi já deixei ele na escola. E agora eu vou adiantar umas roupas que eu tava lavando aqui. Ou não, né? Porque foi minha filha que começou a lavar. Aí eu vou só terminar. Vou lavar uns panos de chão que ficou. Porque ontem eu fiz uma faxina aqui em casa. Depois que eu cheguei da igreja à noite. Que eu saí, né? Fiz um monte de coisa ontem, na verdade. Aí eu cheguei em casa e vim fazer uma limpeza em casa. Limpar a cozinha. Limpar minhas panelas. Arrumar meu armário que caiu a... Parte da partilheira, né? Aí arrumei. Fiz uma gambiarra lá e deu certo. Eu não gravei nada pra vocês. Porque minha filha tava editando o vídeo. E aí tava muito tarde também. Eu falei, ah, não vou gravar nada não. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Ah, e falar pra vocês. Que aquela vassoura que eu comprei na... Na armarim Fernando. Vou deixar o link do encard aqui. Pra vocês verem qual que eu tô falando. É super boa. Ela é bem durinha. Muito boa, viu gente? Se você quiser comprar, pode comprar. Eu vou ver ali qual que é a marca. Se eu não me engano, o nome da marca é Maria. O nome da marca é da vassoura. Muito boa mesmo. Como aqui o chão daqui de casa, o piso daqui de casa, ele é áspero. Pra nós foi bom, né? Pra mim, principalmente pra mim. Porque as outras vassouras que eu comprei aqui, nos mercados aqui perto de casa. Aquelas vassouras muito ruim que ficavam com as pernas todas abertas, assim, sabe? Com coisa ruim. Aquelas linha mole. Acho que é linha que fala, né? É nalho. Não sei se é nalho que fala da vassoura. E ficou muito mole. Aí é ruim pra lavar. Ela começa a ficar com as pernas abertas, assim, sabe? Essa aqui, pelo jeito que eu vi, ela vem bem durinha. Eu gostei muito dela. Boa pra lavar o banheiro, lavar piso grosso, sabe? É muito bom. Como aqui o piso do banheiro é bem grosso, né? Igual eu já falei pra vocês. Ele é antiderrapante, mas é um piso grosso, sabe? Aí, como a gente mora aqui no barro. Aqui não tem asfalto. Então, o barro vai tudo puxando e fica impregnado no piso. E com vassoura muito mole, ele não solta, sabe? Então, eu recomendo. Se vocês quiserem comprar essa vassoura, pode comprar que ela é muito boa. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né, gente? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, gente. Se você se inscreva aqui, se vocês estão gostando dos meus conteúdos aqui do YouTube. Se você gosta, se você gostou, se você só deu uma passadinha aqui pra conhecer meu canal, seja muito bem-vindo. Novamente eu vou dizer, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jaqueline. Mais conhecida, algumas pessoas me conhecem como Jaque, né? Mas pode me chamar de Jaqueline mesmo. Se vocês quiserem, se vocês preferirem. Eu tenho três filhos, sou casada, sou da Congregação Cristã no Brasil. Glória a Deus, né? Porque é Deus que dá força pra nós continuar servindo a Deus, né? Não importa a placa da igreja, mas o que é importante é que nós temos Deus no nosso coração e deixar sempre Deus habitar. Mesmo com as provas, com as lutas, com as dificuldades. Porque servir a Deus não é fácil, né, gente? Ainda mais no mundo do jeito que tá. Mas é Deus que dá força pra nós. É Deus que nos ajuda. É Deus que nos renova nossas forças. E eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham um ótimo dia. Como eu desejo pra mim também, pra minha família. Que a semana de vocês seja abençoada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, gente. Já falei demais. Bora pro vídeo. O que eu for fazendo, eu vou gravando pra vocês, tá, gente? Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Deixa o gostei de vocês. E bora pro vídeo. Vou levar essas roupas lá pra fora, gente. Que minha filha deixou aqui. Aproveitar o sol pra secar logo, né? Tá um pouco seca já, mas... Preciso lá, é... Pôr mais pra secar mais. Então vou aproveitar que tá o sol. E vou lá estender essa roupa. Porque se não fica aqui, depois fica com cheiro ruim. Tá dentro de empregador, né? Ixi, empregador tá tudo com as pernas abertas. Eu vou lá levar, gente. Nossa, eu vou levar lá pra fora. Não liga pro meu... Meu varal, porque tá só por Deus. Mas ainda tá aguentando, tá bom, né? Pronto, gente. Já comecei a encher o tanquinho. Aqui, ó. Tem esse cantinho aqui, tá uns pontos de chão. Vou colocar no tanquinho agora. Que eu já dei uma lavada com a mão, sabe? Porque tá cheia aqui, muito barro. Eu tinha deixado de molho. E agora eu vou pro pênis pra bater aqui. Vendo, ó. Ficou bem sujo. Tem uma camiseta velha do meu marido, que a gente usa pra entrar chão. E o outro tapete. Pronto. Agora eu vou desligar a água e vou deixar batendo aqui. É, eu vou voltar. Oi, gente. Voltei, ó. Deus preparou pra mim uma cortina e um cobre-leito, né? Que fala. De renda. Eu não sei se é renda que fala, crochê. Não sei dizer, gente. Da irmã aqui. Ai, é que eu tô andando. Aí cansa. Aí, em casa eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Ai, ladeirinha que cansa. Minha língua tá no chão. Gente, eu ganhei essa cortina. Glória a Deus. De uma irmã. Irmã Cátia, se você estiver vendo esse vídeo, Deus te abençoe, viu? Já te agradeci pessoalmente. Mas, eu vou mostrar aqui no meu vídeo, como eu já tinha te falado, né? E ela também é minha seguidora. Deus abençoe, viu, irmã? Gostei muito. Vou colocar ela agora. Amei. Achei muito linda ela. Vocês acharam bonita? Ela é desse jeito. Atrás tem essa parte aqui, ó. De setinho. É blackout também, né? Pelo que a irmã falou. E eu vou colocar aqui e vou colocar junto com vocês, viu, gente? Já tá tarde, já. Já faz tempo que eu cheguei. Só que eu dei uma descansadinha, né? Porque eu tava precisando. E o Vitor tá aqui. Fala oi, Vitor. Oi. A gente já chegou também. E eu vou colocar, gente. A cortina. E eu vou colocar aqui. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Deu certinho, irmã. Você me deu tamanho certinho, ó. Nem pegou embaixo. Ficou assim. Irmã Kátia, Deus abençoe. Ficou no tamanho certinho que eu queria. Não pegou muito embaixo. E aí, ela é dois lados, né? Como eu já falei pra vocês, né? A irmã falou que é blackout, mas pelo jeito que eu tô vendo é mesmo. Irmã Kátia, Deus abençoe se você estiver vendo esse vídeo. Como você já sabe, eu já te falei lá na sua casa que eu ia agradecer, né? E ela é uma seguidora minha também, gente. Deus abençoe, viu, irmã Kátia? Coração pra você. Gostei muito, viu? Combinou direitinho. Minha parede não tá bonita? Não tá. Mas eu gostei porque ela é clarinha, bem neutra, né? E ficou muito boa. Gostei muito. Deus abençoe, viu, gente? E aí? Vocês acharam? Tô bom? Eu gostei. E aí? O que vocês acharam? Gente, dobrei todas as roupas. Então, vocês vieram aqui. Já saí. Já voltei. Fui no mercado ali comprar um arroz ali. E deixei as roupas aqui. Agora eu vou guardar. Que tem roupa do meu esposo, da minha filha, minhas roupas, do Davi e do Vitor. Aí eu vou guardar. Vocês não reparem na bagunça da minha cama, porque hoje eu não arrumei a cama. Deixei assim, estendido. Ela tá assistindo? E aí, gente, agora eu vou fazer alguma coisa pra comer. Não sei ainda, mas eu acho que eu vou congregar. Não tenho certeza ainda. Mas vamos ver, né? E aqui, ó. E aqui ficou essa parte aqui, ó. Ficou isso aqui pra guardar. Vou colocar lá em cima. Esse aqui também foi a irmã que me deu. É de estender na cama. Quando eu estender eu mostro pra vocês. Ó, também gostei também. Ó, que bonito. Muito lindo isso aqui. E aí, eu vou guardar isso aqui também, lá em cima. Guardar lá nas... Naquelas... Naqueles organizadores que vocês já sabem que eu tenho, né? E a minha casa tá revirada, gente. Eu vou nem mostrar pra vocês que tá uma bagunça só. Daí eu tenho que arrumar isso aqui. A cozinha eu arrumei ontem, como eu falei pra vocês no vídeo. E aí ficou só aqui o quarto. Aí eu vou guardar essas roupas e eu acho que eu vou passar um pano aqui. Vamos ver, né, gente? Porque já tá tarde e eu não tô com muita coragem, não. Gente, e por hoje foi só o vídeo. Vim aqui encerrar com vocês. Porque eu não tinha encerrado o vídeo. Vocês viram que minha panela tá ligada ali, né? Que eu vou cozinhar feijão. E por hoje foi isso, gente. Não gravei mais nada, né? Falei pra vocês que eu ia... Que eu ia gravar ali, limpando ali, né? O quarto. Mas eu não limpei, gente. Como já tá tarde, já é umas 6h20 da tarde. Ainda tô fazendo janta ainda. A minha panela de pressão a comum, né? Tava dando problema. Eu coloquei nessa aqui, que é mais fácil. Que não tem barulho também, né? E foi isso o vídeo. Se vocês tenham gostado, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Deixa o gostei de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe. Fica com Deus.